Música Não é minha namorada Aí canta-me Deixa eu te poupar O DJ cantou Tá se perdendo É, no casamento dele ele cantou 3 músicas Eu gostei sempre semana passada 3 músicas Depois de 3 doses Esse papo agora a gente pode ir embora Bota uma música aí Didi, bota uma música aí Estou pensando aqui novamente Vamos explodir esse negócio agora Isso aqui é algo Lembrando que você pode seguir o meu Instagram Arroba Paulinha, algo mais Do nosso programa Arroba, programa, algo mais Do nosso DJ Arroba, DJ, depois Mau 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 Melo Arroba, Mau Mau Melo Cintia Sapecuara Arroba, Cintia Sapecuara Isso Chibé Ramos É o seu chibé Arroba, Cintia Sapecuara Arroba, Cintia Sapecuara Legenda por Sônia Ruberti